E aí E aí E aí E aí E aí O que é ficar fácil na bala E aí a mãe de fazer a 16 horas E aí é de A E aí 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 A que lado? A que lado? A que lado? Aham Já saílo Ei, estou não Estou agora Aham Ei Aham Aham Estou agora A gente tem uma filha, a gente tá com cheia ali A gente mata aí Ficou do carro Eeeh, já estou indo, já estou indo. Acabou. Tá aqui, ó. E aí as a a Ah, eu vou buscar aqui Ah, eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Vamos, vamos lá Vamos lá Vamos, vamos lá Vamos, vamos lá urno ANG r shoes xc 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 Saiu! Boa sorte! Morreu! Tá aqui ó, tá aqui não! E outro! Saiu! Cô, não foi lá, deu cã se ele aqui. Ai, para ai, não foi. Sai, não foi. Não foi, não foi. Ok E aí E aí A gente A gente Eu vou fazer isso, eu vou fazer o guardaço. É nada, peraí. Eu quero você, peraí. Ato. Guardaço. Olha. Tá. Guardaço dois caras. Oito caras, vai te matar. Ah, safado. Ah, não, gente. Correu. Eu ganhei. 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 Agora vou ter quantos caras. O que é isso? O que? É isso lá, o que? O que é ele? Eu vou passar a hoje Não, eu vou passar a hoje